Se você já sintonizou aqui no canal da Rádio Voo, que sejam todos bem-vindos, muito prazer. Eu sou o Rodrigão Reis, hoje estamos de volta aqui na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo. Já gravei vários carros dos amigos aqui, Juliano, o André Massari, o Xuxa, duas vezes. Inclusive, saiu o vídeo na semana passada da Kombi do Xuxa, vou deixar o link aqui em cima pra vocês aqui, da mudança que o Vitão fez na Kombi dele. E por falar em Vitão da Camper Kombi, hoje nós estamos aqui com esta bela Kombi 1994. Essa aqui é Kombi de menina, Kombi da Bruna. Grande Bruna, tudo bem? Olá, Buenas, tudo bom? Tudo bem ou não? Prazerzão, Rodrigão, tá aí com você. É isso aí, tava na hora já, né? Tava, pô, todos os amigos já participaram. Você é louco, eu sei nada aqui ainda, né? Agora chegou. É, que eu tava esperando o seu Fusca ficar pronto, né? Quem ia imaginar que a Kombi ia ficar pronta antes do Fusca, hein, Rodrigão? Literalmente, cara. Ô, Bruna, que da hora esse projeto, hein? Curtiu? Kombi Sunshine. É a Sunshine. Fala um pouco pra gente desse carro aí. Qual é que foi a vibe dessa Kombi aí? Por que você quis pegar uma Kombi? Você tava tão fissurada no teu Fucca? O que que rolou? Então, na verdade, começou com a minha mãe procurando um carro. Porque ela gosta de andar com os cachorros, gosta de jardinagem, precisa carregar terra, tal. Ela falou, Bruna, vamos me ajudar a encontrar um carro. Mas eu queria uma variante, ou uma Télio, uma Brasília. Aí eu comecei a procurar. Só que isso aqui caiu no meu colo, né? A gente não podia perder essa oportunidade, né? Um amigo nosso lá, que trabalhou muitos anos na empresa com a gente, viu que eu tava procurando, às vezes ele vai tomar um café com a gente e ele disse, ó, Bruna, eu tenho uma Kombi parada. Ela tá há 10 anos. Parada, não sei se você vai gostar. Dá um pulinho lá. Cheguei, eu adorei. Um quadrinho branco, né, Adrião? Olha que você viu ela. A hora que eu vi ela, um quadrinho branco. Porque ela tava bem coberta, ela tava parada, mas ela tava coberta. Então ela não tava pegando chuva, umidade. Não tinha um podre. Todos os vidrinhos originais, farol, lente da lanterna, os bancos, tudo originalzinho. Eu falei, puta, que tem potencial, né? Não precisa falar pra gente quanto foi, mas foi no precinho, né? É. Foi no precinho, né? Foi. É isso que eu falo. Tem gente que tem que caçar as coisas que vira e mexe e bobear sem dar essa coisa barata por aí, né? Então, mas tá guardado, né? É, né? Literalmente. Tá no fundo de uma garagem. É, então. É nessas e outras que você acaba caçando as coisas. E aí eu não acreditei. Uma Kombi 10 anos parada, sabe que Kombi a galera bota pra moer, né? Sim, pra torar, né? Literalmente. E carregava fruta, carregou por pouco tempo. Tinha uns amassados que voltou no martelinho, teve que mexer pouca coisa em funilaria. E a gente usou ela por muito tempo também, pra andar com os cachorros e tal. Só que a minha mãe não consegue, não ia pra frente. Não se adaptou. Não se adaptou na flotagem. Você falou, ah, que pena, né? Eu falei, ah, eu acabei usando. Daí eu falei pra ela, ó, eu vou pagar a sua parte e fica pra minha Kombi. Demorou. E aí, como é que surgiu a ideia do projeto da Sunshine, assim? Você, pô, minha Kombi tá comigo agora, o que eu vou fazer? Vou rebaixar? Então. Vou fazer camper? Não vou? Porque nesse meio nosso, a galera tá fazendo um pouco de tudo aí, né? É. E aí você falou, não, vou pensar num projeto diferente. É, eu falei que eu, é, eu pensei. Um projeto diferente. E na verdade, saiu da cabeça mesmo, uma viagem que eu fiz em dezembro, fui pra Espanha e lá no sul da Espanha, a galera acampa, tem muito motorhome, né? Sim, sim. Tem motorhome na frente da praia, em todas as praias tem motorhome. E eu achei demais, é, 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 você poder acampar e poder ir pra onde você quiser e ter uma casa. Literalmente, né? Você ter uma casa, você tá, você tá sempre na sua casa, independente de onde você estiver. E aí, eu queria, falei, ah, ok, vou fazer o motorhome, com o Vitão. Só que aí eu já fiquei pensando, como que eu vou fazer? E branca? É, não dá muito aquilo, né? Não dá, não dá. Não dá, eu falei, é uma cor, é. Falei, eu vou fazer uma pegada mais califórnia, praia, sei lá, um pôr do sol e tal. E aí foi surgindo as ideias da cor, do... Você se inspirou um pouco também na combi que o Vitão fez também, né? Me inspirei um pouco, a combi do Vitão ficou animal, ficou animal. Ficou animal demais. Aí, a minha eu fiz até o teto, né? Sim. O teto branco, fiz até a parte de cima amarelo. E o adesivo, os tons são diferentes e vai até aqui, né, a minha. É, a dele vai um pouco mais pra baixo. E dá a volta na combi inteira. É, vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui é adesivado, não foi feito pintura, tá? Como vocês podem ver. E se você pesquisar, acho que no Pinterest tem algumas combis com esse desenho aqui, né? E a Bruna optou por fazer a volta inteira na combi, tá vendo? Então ela fez a volta inteira. Então ficou aquela pegada meio pôr do sol esse adesivo aqui, né, Bruna? O que é o brinco é, o sol nasce de um lado, dá a volta e se põe do outro lado. Boa, boa. Pega a visão. Pega a visão, né, literalmente. Esse aqui é o amarelo. Que amarelo que é esse aqui? Aquele do GTI lá? É um amarelo sunny, só que ele tá com um tom um pouquinho mais escuro. Se você coloca do lado do Vitão, você percebe que é dele... É, o Vitão fala pra mim que às vezes, dependendo da marca da tinta, muda um pouco a tonalidade, né? É, dá uma mudada. Mas você vê que ela pintou aqui no amarelo sunny, inclusive aqui o aro do farol, optou por deixar branco aqui, né, os para-choques, né? A setinha aqui também pintou a bordinha aqui de amarelo, né? E manteve aqui o pisca laranja, ficou legal pra caramba. E aí ficou a calotinha branca, o teto, os para-choques. É, você meio que deu um contraste um pouco no carro, né? Você tem que ter um contraste ali quando você vai fazer um projeto ali pra não ficar tudo somente de uma cor. Sim. Agora, encosta a porta pra gente ali, antes da gente entrar e mostrar o projeto por dentro. Diferente do que a galera tá fazendo, de pegando o combicamper e rebaixando, né? Igual é a minha, a do próprio Vitão, ou do Xuxa também, que foi feito agora, né? A Bruna já veio numa pegada mais off-road aqui, né? É, qualquer terreno. Já que é, literalmente, né? Se quiser ir pra praia, se quiser chegar em um lugar pra acampar que não entra carro rebaixado aqui mesmo, por exemplo, se a gente tivesse rebaixado, não subia nesse gramado. Não subiria. Sempre escura. Essas rodas aqui você manteve original, né? É. Você pintou elas. Da cor original mesmo. E que pneu que é esse, Bruno, que você colocou aqui? Road Cruze, é isso? É, eu queria achar aquele Gudriche, só que não tinha na medida. Ah. Aí eu encontrei esse aí. Tá. E me fala uma coisa, esse perfil de pneu aqui, ele é um 7580... 14, né? Um 7580-14. Um 7580-14. Você vê que ele é bem cravudão. Você precisou mexer alguma coisa na suspensão dela ou não? Não. Manteve a suspensão original. Manteve a suspensão original. E na traseira o perfil de pneu é a mesma coisa também. Mesma coisa. Os quatro iguais, né? É, daí eu pintei aqui a caixa de roda de preto. Uhum. Legal. É porque ela era... Tava branca, né? Tava branca, daí eu mudei. Na traseira aqui também. Ô, Bruno, e pra dirigir essa Kombi? Tá muito pesada ou não? Ou tá de boa? Não, tá de boa, Rodrigão. Tem aquela folguinha padrão da Kombi. Isso é natural, né? Não tem nem como, né? Mecânica, você chegou a mexer em alguma coisa? Fiz com o Xuxa lá na MS. Ah, você fez com o Xuxa? Que motor que é que tá nela? É motor original, 1600 carburação dupla. Ah, motor original, 1600 carburação dupla, né? Tá original, mas o Xuxa deu um tratinho. Chegou a fazer um pop clean, alguma coisa assim ou não? Eu... Eu... Ele deu uma... Ele deu uma organizada nos cabos, né? Nos fios. Pra ficar bem clean, assim. Tá, entendi. Bem, outra coisa legal dessa Kombi que a Bruna colocou foi o Teto Star Roof. Querido ou não, faz uma diferença, né, Bruna? Porra! No carro. Nossa, muito. É, diferença gigante pra gente que tá aqui... Pra eu que sou grande, principalmente, né? Pra você ficar de boa, você vai acampar, vai pra algum lugar aí, você consegue ficar em pé na Kombi, ventila mais lá dentro, né? Ventila. Fica muito mais gostoso, só que o seu não tem opção de cama em cima, né? Tem opção, sim. Ah, você colocou a opção? Tem opção. Você colocou também? Coloquei opção, mas eu posso tirar e colocar a hora que eu quiser, né? Ah, sim, sim, é. Tá em casa. Esse é o padrão que o Vitão faz lá. Até mostrar pra vocês aqui na interna dela, legal que o dela lembra, acho que é igual o da minha Kombi Amélia, se eu não me engano, né? O mesmo tecido, aqui o detalhe aqui numa tonalidade mais escura, né? Uma coisa muito bacana que o Vitão faz nos painéis é realmente colocar essa... Revestimento de curvinha. Revestimento de curvinha aqui, né? Na cor do tecido, né? Do banco do carro. Isso fica muito legal, tá? Não descola. Assim como se fala, ah, eu sei quanto tempo foi descolar, não descola, tá? Ele fez a recuperação do tabeliê aqui também, do painel, deu um talento aqui. Dá um charme, né, Rodrigão? Com certeza, né? Já viu o detalhe da tapeçaria aqui dentro? Eu vou dar uma volta pra mostrar pra vocês ali, ó. E esse teto também, com o pintadinho, né? Uhum. Quer ver? Maravilhoso. Abre pra gente lá do outro lado. Tá aberto lá, mano? Não, eu abro. A Bruna vai abrir pra gente aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Ó, ela vem na mesma pegada do móvel plug-and-play, né? Esse móvel aqui, ele é removível, né? Ele é bem parecido com o meu, né, Bruno? É, só muda, acho que, os detalhes da porta. É, alguns detalhes, alguma coisa. Mas é a mesma pegada, né? E esse móvel é muito prático, porque se a Bruna quiser tirar e colocar, dá pra retirar. Se eu precisar carregar alguma coisa. É, ou sei lá, se eu for acampar e eu quiser colocar um colchão aqui embaixo pra dormir mais gente, sei lá. Sim, 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 dá pra fazer, né? Eu posso tirar e colocar o que quiser. Dá pra fazer. Dá licença, eu vou entrar aqui, Bruna. Ó, pôs o detalhe da geladeirinha aqui também na tonalidade amarela, né? Escreveu aqui, eu coloco o adesivo sunshine. Você vê aqui, ó, que bacana. Detalhe do armário, a água. Aí eu vou acampar, ó. Tem as coisinhas, ó. Ah, tá até um pão aqui já. Aí, ó. Ó lá. A gente usa já, tem que usar pra outros fins, né? Numa emergência, né? Já tá pronto aí, já. Aqui o cantinho do café que eu fiz, tá meio bagunçado, mas ó, o cafezinho. Ó, mas só como tá mais organizado que a minha, que a minha não tem nada dentro. Um cafezinho, fui pra Curitiba, a gente encostava no posto lá. E reuni a galera, abri aqui, ó. Fez o cafezinho, já era. Passava o café pra turma. Ó, bacana aqui também o sistema de iluminação que o Vitão fez, né? Ó que legal aqui, ó. Isso aqui é uma assinatura dele, já todo mundo conhece, quem bate o olho já sabe quando a Kombi é feita lá pelo Vitão. Detalhe aqui dos bancos, né? Aqui em cima também fez o maleiro, tá vendo? Pra você poder guardar o dedão, o travesseiro, alguma coisa. O banco cama, que já é tradicional. Você dormiu dentro dela já ou não? Ah, a minha namorada dormiu. No evento, a gente ficou até tarde, ela puxei a cama e ela dormiu. Curtiu. Na hora de ir embora do evento, a gente colocou ela pra dormir ali atrás, a gente foi, todo mundo foi embora de carona comigo na Kombi. Tá brincando. Que da hora, mano. O legal da Kombi é isso, né? Meu. É um carro bem família. É um carro bem família. Dá pra levar os amigos e dá pra você aproveitar pra curtir, viajar. Nossa, é incrível, eu tô muito feliz. Já pegou uma praia com ela, ainda não? Ainda não, tô louca pra ir. Tá quase, né? É, o Vitão já indicou uns campings legais. É, bacana. E o Batu. Ó, essa combina um fim de tarde, hein? Nossa, um pôr do sol. Meu Deus do céu. Maravilhoso. Ó, tem aqui também o sistema de parte elétrica, né? Que o Vitão também faz, tem no dela aqui também. A minha não tem ainda, né? Ela pôs ali, ó, bateria estacionária. Tá vendo ali embaixo, ó? Fez toda a parte elétrica, aí eu preciso criar vergonha na cara e fazer da minha também. Faz diferença, viu, Rodrigo? Total. Bruna, parabéns pelo projeto aí. Obrigada. Curti demais a Kombi Sunshine. Se você vier lá na rodovia, dá uma buzinada lá. Vou deixar o arroba dela aqui embaixo, tá? Quem que tiver alguma dúvida, quiser perguntar pra ela. Pô, onde você fez isso? Onde você fez aquilo? Só chamar ela aí, que ela dá um salve nos seis aí. Valeu, Rodrigão, pelo convite. Obrigado mais uma vez. Valeu. Valeu. Rapaziada, é isso. Se você curtiu esse vídeo, deixa teu like, se inscreve, compartilha e vem acampar com a gente, vem acampar com o pessoal da CamperCampi. Campar com a Bruna aqui, ó. Juntar, rapaziada, e curtir a vibe das Kombi Camper. Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau.